Eu estou aqui na casa da Tia Mimi, com uma preciosidade muito grande, no dia que ela comemora 78 anos de idade, falando um pouquinho sobre o Paulão. Nós estamos vendo aqui o Atabaque do Paulão. O Paulão foi uma referência da cultura do estado do Amapá. E nós vamos agora, isso aqui é um presente para o blog da Neca Machado, que é o Atabaque do Paulão.